Olá, e aí como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, queridos alunos da EJA, vocês que estão aí nos assistindo, e você que não é da EJA também, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, e aí, vocês estão bem? Eu espero que vocês estejam bem e se cuidando, que toda a família esteja bem aí, se vocês reuniram aí a família para assistir a aula, que bom, que bom que vocês estão aí, é muito bom estar com vocês mais uma vez. Então, nossa aula já vai começar, já vou colocar a aula na tela aqui para vocês, porque nossa aula hoje vai ser de História e Geografia. E aí, já está preparado, já pegou seu caderno, seu lápis, tudo prontinho para nós começarmos? Então, nós vamos começar a nossa aula da turma de EJA, estágio 1 e estágio 2. Essa turma tão querida que nós vamos começar. E aí, a mensagem de hoje diz assim, por mais obstáculos que a vida puser no meu caminho, não vou parar de lutar. Então, será que você está também com esse pensamento? Porque esse é o pensamento que nós devemos ter, né? Porque por mais obstáculos que a gente tiver no nosso caminho, a gente não deve desistir, parar de lutar. A gente pode até descansar um pouquinho, mas não parar de lutar, porque o melhor está para chegar, o melhor vai acontecer. E às vezes, quando está mais perto da gente conseguir o que a gente quer, que começam as coisas a ficarem mais difíceis. Você já percebeu isso? Já aconteceu isso com vocês? Pois é, às vezes é isso que acontece, né? Mas não vamos parar de lutar, não vamos desistir, continuem aí. Principalmente porque vocês são aquelas pessoas que não desistiram. Mesmo depois, olha, de anos longe da escola, vocês voltaram a estudar. Então, isso é muito gratificante ver uma turma dessa aí, continuando os seus estudos. É muito gratificante e vocês dão muito orgulho para a gente. Então, não deixe de lutar, não desista e não pare, porque o melhor vai chegar para você. Tá certo? Então, vamos continuar. E a nossa aula de hoje, de História e Geografia, que já começou, né? Espero que você já tenha colocado aí o seu material em mão, você já esteja aí com tudo prontinho. Caso você precise anotar, já está aí com tudo preparado. Tá certo? Nós vamos falar sobre registros e memórias da nossa cidade. Olha só que legal. Você já percebeu, ou já passou por algum lugar assim, que você parou para pensar, poxa, esse prédio aqui já existe há tantos anos, né? Quem será as pessoas que moravam aí antes? Ou então você parou para pensar, quem será essa pessoa que deu esse nome a essa rua? Ou é esse monumento aqui? Você já parou para pensar nisso? Ou então, como será que era essa feira aqui? Será que essa feira existe há tanto tempo? Como será que era essa feira? Como será que as pessoas viviam aqui nesse barro há muito tempo? Para a gente saber das coisas que existiam no passado, só se os registros da nossa cidade estiverem, só se a memória da nossa cidade estiver registrada de alguma forma. Então, o sentido de registros de memória é percebido quando se admite que memória é uma atualização do passado ou a presentificação do passado. E é também registro do presente para que se permaneça como lembrança. Ou seja, nós só podemos ter as informações de como as coisas eram no passado se aquilo estiver registrado. E aí quando nós vamos lá e trazemos essas informações, então o passado é atualizado. Ou seja, ele é trazido para o presente, é trazido para mim agora. Se eu hoje aqui, em 2021, que é o ano que nós estamos, busco uma informação de lá da fundação da minha cidade de Feira de Santana, aquela informação de lá do passado é trazida para o atual. É isso que esse texto está querendo dizer para nós. E eu também posso fazer o seguinte, aqui no presente, deixar registrado da memória para a memória as coisas do presente. Por quê? Para que lá no futuro alguém entenda o que está acontecendo aqui. E aí o que estou vivendo agora vai permanecer como lembrança para o futuro. E aí você já pensou nisso? Já pensou em deixar algo de lembrança para o futuro? Não precisa ser dinheiro, né? Você pode falar, ah, mas eu não tenho herança para deixar para ninguém. Às vezes não precisa ser dinheiro, mas um objeto de valor, um objeto de valor sentimental, não precisa ser de valor financeiro, mas de valor sentimental, que você possa deixar ali registrado na história, um álbum de fotografias. Imagine aí o seu netinho que nasceu, depois pegar o álbum e ver a história da família, as pessoas, porque nós não vamos estar aqui para sempre. Mas nós podemos deixar registrados a memória da nossa vida, deixar registrada a memória do que nós vivemos, para que outras pessoas que venham depois de nós possam conhecer quem foram as pessoas que vieram antes. Isso é legal, não é? Não é bonito? Não é ter um objeto que passa de geração em geração? Olha essa louça aqui, esse jogo de louça aqui foi da minha bisavó, passou para a avó, passou para a mãe, passou para mim. Ah, então esse relógio aqui foi do meu avô, passou para o meu pai, passou para mim. Às vezes o relógio nem funciona mais, nem marca as horas, mas tem uma história ali marcada. Ah, meu avô ganhou esse relógio quando casou, quando ele conheceu a minha mãe, o meu pai estava usando esse paletó. Tem uma história e ajuda a contar a história. Na nossa cidade também é a mesma coisa. Nós temos os registros da memória que contam a história da nossa cidade. E qual é a forma mais comum de registrar a memória? É a utilização da linguagem escrita. É sem dúvida uma ampliação considerável da capacidade de armazenamento da nossa memória, porque permite ultrapassar os limites do corpo para outras formas de preservação, como a biblioteca, o arquivo, o museu. E aí você também pode trazer isso para a sua vida, utilizar a escrita como essa capacidade de preservar a sua memória, de registrar a memória. Você pode fazer um diário, um livro de memórias, e aí as coisas importantes que forem acontecendo, você deixar ali registrado. Tanto que alguns diários, nós já vimos nisso em algumas aulas, existem alguns diários que foram publicados e viraram livros, porque viraram registros históricos de épocas marcantes da história do mundo e do nosso país. Mas se você quiser deixar só para a sua família, para os seus filhos, ou então para você mesmo, para você, você registra aqui para daqui a um ano, você ler e ver a mudança que aconteceu na sua vida, também é importante, também é possível. porque a nossa memória às vezes é falha, às vezes nós tentamos lembrar, às vezes a gente não lembra nem o que comemos ontem, mas se deixar registrado, depois de anos, pode ficar ali guardado e a gente pode lembrar, trazer de novo para o presente aquelas informações. E como as histórias de um povo podem ser registradas? Nós falamos disso da história pessoal, mas como as histórias de um povo podem ser registradas? O registro da memória humana se dá atualmente, em grande parte, por meio dos documentos gerados pelas atividades desenvolvidas por determinada organização, pessoa ou família. Esses registros passam a ser rica fonte de informação. Então, ao longo do tempo, sem essa pretensão de se tornar um documento histórico, as pessoas, as famílias, fazendo esse registro diário, ou aquela família tinha um negócio, trabalhava com algo ali, aí ia registrando. Ou, por exemplo, alguém que trabalhava era um navegante, e aí deixava registrado o seu diário de bordo, das suas navegações, a qual país que ele foi, onde ele desembarcou. Por exemplo, a história do Brasil, do descobrimento do Brasil, como os portugueses chegaram aqui, é uma história de navegação. que eles contaram que estavam indo para as Índias, mas, por acaso, passaram por um caminho errado e vieram, por acaso, parar aqui. Não é essa a história que é contada? Então, isso daí foi uma história que foi registrada. Registrada como o diário de navegação das pessoas que estavam naquele barco. Então, esses registros passam a ser uma rica fonte de informação. E aí, talvez um comerciante, de lá de alguns séculos passados, registrava sobre os seus clientes, só para ele ter ali no presente o que os seus clientes compravam ou vendiam, quem eram eles, qual o nome da família. Mas, algum tempo depois, aquilo ali passa a ser um documento histórico, que é uma grande fonte de informação. Agora, por que é importante registrar a memória de um lugar? A memória, por conservar certas informações, contribui para que o passado não seja completamente esquecido. O passado é capaz de trazer identidade e sentido. A memória cumpre o papel de reproduzir as experiências construídas por uma sociedade. Isso inclui visão de mundo, influências, cultura, economia, gestão de trabalho, desenvolvimento e outros fatores. Então, para aquele povo se identificar, saber de onde ele veio, como foi construída a sua cidade, é importante que se registre essa memória. Porque, senão, as pessoas vão nascendo, os mais novos vão nascendo e não vão conhecendo qual é a sua origem. É importante saber a sua origem, a sua identidade. Talvez isso seja uma das coisas mais importantes, conhecer a sua identidade, para não ficar aí perdido no mundo. Então, nós vamos, na aula de hoje, que se chama Registros e Memória de Feira, a parte 1, nós vamos rememorar, ou seja, relembrar, a história de Feira de Santana. Que tal viajar no túnel do tempo? E aí, nós já começamos aqui mostrando dois prédios, que são prédios antigos, que também são registros de memória. Por quê? Se foi um prédio antigo, construído há muito tempo, ele também ajuda a contar a história da nossa cidade. Isso é o que nós vamos ver aqui adiante. Nós vamos assistir a um vídeo de 1963, que mostra o prefeito Chico Pinto inaugurando as obras e recebendo a visita do então senador Juscelino Kubitschek. Mostra ainda aspectos da economia do município, como as principais lojas do comércio, a exportação de fumo, a primeira frota de ônibus interurbano e a industrialização de cal. Um vídeo que foi catalogado pela Fundação Senhor dos Passos no projeto Fragmentos da História de Feira de Santana. Vamos lá? A moderna rodovia Rio-Bahia de tráfego intenso estende-se por luxo o preço do território nacional, facilitando as comunicações entre as diversas e importantes cidades que atravessam e as capitais da Bahia e Guanabara. Próximo a Salvador encontra-se a denominada Princesa do Sertão, Feira de Santana, e em porção de sábado à segunda. A parte residencial da cidade conta com belas e aristocráticas casas cujos estilos é de seus moradores. Na administração Francisco V, típico do interior brasileiro. Com quase 30 mil habitantes, a cidade vem se desenvolvendo em um ritmo crescente que acerta o alto grau de alterosidade de seus filhos. A tradicional feira que se realiza todas as semanas na cidade deu nome a essa bela capital do Sertão Baiano. Vem ganhando inúmeros melhoramentos. Diversas ruas da cidade foram calçadas a paralelos típidos e asfalto. Suas inaugurações constaram de baixo programa onde o povo sentiu o brilho de uma gestão de apenas cinco meses de trabalho. Escolas foram também inauguradas na oportunidade. O ginásio municipal foi igualmente inaugurado. Vem demonstrar o zelo de uma administração pela equilibração de seus munícipes. Diversas novas viaturas foram incorporadas ao parque rodoviário da prefeitura que se aparelha assim para prestar melhores serviços. Cidade de importância no cenário político nacional, Beira de Santana recebeu a visita do senador Juscelino Kukchek de Oliveira que foi homenageado com uma reunião a qual estiveram presentes ministros e estados. Ao encerrar-se a festividade JK parabenizou o prefeito Francisco Pinto pela grande administração que vem realizando em Feira de Santana. Feira de Santana está ligada a Salvador por moderna frota de ônibus da empresa Santana. Seus confortáveis veículos partem e chegam em horário regular que atende perfeitamente às exigências do numeroso público que a negócios ou a turismo viaja a capital. A empresa foi a pioneira nesse ramo de transporte no município. A cidade dispõe de modernos estabelecimentos comerciais como o que focalizamos. Artigos domésticos encontrados nos grandes centros comerciais do país estão ali à disposição de seus milhares de clientes. A visão do homem de negócio da cidade é das mais progressistas e por isso mesmo Feira de Santana orgulha-se do seu inusitado movimento. A indústria de ferragens está muito bem servida por essa outra importante firma. Outro setor comercial da cidade de grande importância é a Casa Pimenta especializada em brinquedos e artigos plásticos em geral. Sua atividade no ramo é surpreendente pelo movimento diário. Concorrendo para o desenvolvimento do comércio e da indústria locais o Banco Econômico da Bahia é parte integrante da atuante vida da cidade. O crédito e o financiamento estão na falta de operações deste estabelecimento que conta com 102 agências espalhadas por todo o país. Com o capital de um bilhão e meio de cruzeiros e sendo o mais antigo do Brasil o Banco Econômico da Bahia é o único da história bancária que jamais deixou de pagar de tendos a seus acionistas em tão longo período de existência. dispõe a agência de feitos e santana de seguro cofre forte onde estão depositados os fundos públicos que irão reverter em benefício das próprias coisas que dizem respeito à vida econômica e ao progresso do município. Sua vitalidade é confortante. A indústria do fumo é outro setor de atividade de feira de santana. Espalhada pelo Estado essa firma conta com 13 armazéns e entrega mais de 4 mil pessoas em seus 8 meses de operação. Seus produtos de alta qualidade são exportados para toda a Europa. Cerca de 6 mil toneladas anuais saem do país e a ele retornam em forma de divisas tão necessárias à nossa balança comercial com o exterior. Excetuando os do Rio Grande do Sul este é o maior frigorífico do Brasil. Caminhões vindos diretamente do Rio Grande trazem mercadoria e serão distribuídas em seus 3 postos de feira de santana e 7 de salvador. Tem capacidade para congelar 500 mil toneladas de peixe em temperatura de 20 graus abaixo de zero. Sua organização é das mais perfeitas atendendo plenamente as necessidades da população. O frigorífico é acionado por 7 conjuntos de 7,5 HP cada. O município conta ainda com uma importante indústria de cal. Das jazidas de Euclides da Cunha são extraídas das matérias-primas que se transformam na melhor cal do estado. Concorre também para proporcionar maior progresso ao município e ao estado. Sua produção mensal é altamente compensadora encontrando mercado certo através de inúmeros distribuidores localizados em diversos pontos do estado. A indústria de madeiras está bem servida no município. Essa serraria conta com máquinas modernas que trabalham até 35 metros cúbicos de horas por dia. As madeiras utilizadas vêm do sul da Bahia. Além de móveis de alta qualidade em geral essa serraria produz cerca de 30 carroçarias de caminhões por mês o que diz bem do intenso trabalho que ali é desenvolvido. O setor de oficina especializada conta com a eletrodiesel com alta capacidade de trabalho no ramo de bombas injetoras motores de arranque geradores de magnetos distribuidores de reguladores de voltagem concorre com sua operosidade para o progresso de feira de Santana. A oficina pernambucana é uma das maiores de todo o nordeste do Brasil. É especializada em recuperação de capas cardã na base de 10 por dia de trabalho. Possui 40 máquinas modernas entre as quais se encontra o contornador de fresagem interna para máquinas industriais de todos os tipos. Possui ainda prensas de 40 e 100 toneladas. Foi fundada em 1946 e desempenha importante papel na economia do município. sendo feira de Santana importante centro populacional em constante crescimento, dada sua condição geográfica, sua indústria é fator de segurança para o progresso de toda a região. Importante em truncamento rodoviário do estado, Feira de Santana conta com moderno posto de serviço como o que focalizamos. Possui 5 bombas e diversos artigos e peças relacionadas com a indústria automobilística. O zelo de seus proprietários em sua organização traduz a certeza de um serviço altamente eficiente para os que transitam pelas rodovias nacionais. Outra fonte de progresso do município é a pecuária que é largamente difundida. O município conta com bem organizadas fazendas como a Engenho Velho sem dúvida alguma uma das mais importantes de todo o país. Seu plantel de cada bovino é constituído de raças de alto valor como a Nelore Seu proprietário é o criador Gerval Peixoto Seu plantel de equinos é constituído por belos espécimes da raça manga larga e ingleses puro sangue. Com seu plantel das raças mais apuradas a fazenda Engenho Velho é o orgulho do município de Feira de Santana No setor de educação Feira de Santana conta com o ginásio Santanópolis cuja orientação pedagógica obedece a diretriz do educador deputado Áureo Filho que imprime em seu estabelecimento o moderno sistema de educação é auxiliado nesse mistério por seus filhos Constantemente em atividade o diretor do estabelecimento inspeciona seu corpo vicente quando procura entrar em contato com a mocidade estudiosa de hoje e que amanhã se constituirá na elite dirigente do Estado o salão de beleza contribui para tornar mais evidente a decantada simpatia da mulher de Feira de Santana Feira de Santana tem vida social das mais intensas clubes promovem festas memoráveis onde as elites se divertem ao som de músicas atuais concursos são promovidos a beleza das jovens apresenta-se para o público nessa convivência social é que reside a beleza da juventude por tudo isso é que Feira de Santana vive os dias atuais em constante febre de progresso seu povo ordeiro e laborioso encontra-se em franca atividade num trabalho honesto para tornar a cidade numa das maiores do interior brasileiro a administração homens de negócio e o povo em geral tem um objetivo precípio fazer com que Feira de Santana continue através dos anos como a princesa do sertão então esse vídeo aí é também um registro da nossa história da nossa história da nossa memória e como você vê ele foi produzido nos anos 60 e o locutor do vídeo sempre fala olha olha como foi trazida uma frota moderna as máquinas são modernas tudo isso era moderno para aquela época e aquele vídeo e esse vídeo essa filmagem não parece ter sido produzido com a intenção de que fosse algo para ser mostrado no futuro era algo para aquele para aquele momento era algo um vídeo que foi produzido uma filmagem produzida para mostrar como era a cidade de Feira de Santana e divulgar as as qualidades da nossa cidade naquele momento para o tempo presente daquela época porém hoje para nós isso daí esse vídeo se configura como um registro da memória da nossa cidade e aí você imagina olhando essas imagens esse vídeo que essa cidade se trata da nossa cidade tão diferente as pessoas as ruas os carros pois é tudo aí se trata da nossa cidade e nós vamos continuar relembrando e estudando mais observando a arquitetura da nossa cidade esse daí é o prédio da escola normal a antiga escola JJ se abra que hoje funciona o prédio do CUCA centro de cultura centro universitário de cultura e arte que fica ali na rua conselheiro franco e que até hoje está preservado essa mesma estrutura essa mesma arquitetura com todos esses detalhes bem bonitos ainda bem que nós podemos ter essa essa visão aí da história da nossa cidade mas ela antes antes funcionava a escola normal onde se formavam as professoras e os professores eu acho que era feminina a escola as professoras que atuavam na nossa cidade aqui nós temos a imagem da rua direita que hoje é chamada de rua conselheiro franco onde morou Georgina Erisman que é a autora do hino na feira aí você pode perguntar mas quem foi essa Georgina Erisman ela foi uma poetisa musicista compositora professora e principalmente ela foi quem compôs o hino de feira de santana ela é e também foi uma pianista brasileira eu ia colocar um vídeo para nós conhecermos mais sobre ela mas a nossa aula está terminando está chegando ao fim então depois em outro momento nós podemos saber mais ou você pode pesquisar aí sobre a Georgina Erisman está certo? combinado? você pode pesquisar mais sobre ela porque ela foi essa pessoa importante que escreveu o hino da nossa cidade agora nós podemos ver uma foto do cineteatro Santana que também ficava na rua conselheiro franco então essa rua aí é conselheiro franco pode-se dizer que era uma das ruas mais badaladas de feira de santana ainda da época funcionava a escola normal o cineteatro que era o cinema a fila harmônica da vitória que também ficava nessa rua direita que é a mesma rua conselheiro franco a fila harmônica era a banda da cidade ficava aí nessa mesma rua e a imagem do mercado do fato atrás do mercado municipal que hoje é o mercado de arte popular na década de 1920 olha essa foto aí é mais antiga ainda essa imagem que hoje nós conhecemos como mercado de arte popular mais uma foto de um de uma construção que mostra que ajuda a contar a história da nossa cidade e aí o coreto da praça Bernardino Bahia que fica ali bem no centrão da cidade na Senhor dos Passos na avenida Senhor dos Passos entre a Senhor dos Passos e a Sala de Barbosa fica esse coreto aí nessa praça Bernardino Bahia e provavelmente esse coreto foi palco de apresentação de muitas de muitos eventos né já que ficava num lugar central da cidade com certeza foi palco de apresentação de muitos eventos é mais uma construção que ajuda a contar a história da nossa cidade e aí nós podemos ver como em volta as construções eram bem diferentes naquela época então a nossa aula de hoje foi assim para relembrar através das fotos e dos vídeos a memória da nossa cidade eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais e na próxima aula nós vamos continuar essa nossa aventura pela memória da nossa cidade um abraço fica com Deus e até mais tchau tchau e aí e aí e aí e aí Obrigado.